Humm, a AIDS já nos deixou muita saudade, saudade de grandes atores, cantores, atletas, mas o tempo passou e a gente viu que muita gente conseguiu sobreviver. Confira nesse vídeo, 13 famosos héteros e bissexuais que tiveram ou que tem AIDS, mas curte, comenta, compartilha, bloco social, começando. Oi gente, vamos começar essa leixa pela famosa Amanda Brake. Ela faleceu em 1989 e até então acreditava-se que em decorrência de um câncer na garganta proveniente de vício em cigarro. Posteriormente, no entanto, o médico da artista disse que a causa da morte foi hepatite causada pela AIDS. Bom, ela nunca falou sobre o assunto e muita gente não sabia que ela sofria de AIDS, mas sempre foi considerada uma grande atriz. Foi casada, teve diversos namorados e foi uma grande mulher. Se você é ligado na cena pop, com certeza já ouviu falar sobre o cantor Andy Bell, membro da dupla pop Ares Shuri. Ele revelou em 2004 ser portador do vírus a AIDS. Seis anos depois, foi diagnosticado com outras doenças e mesmo assim, até hoje, segue se cuidando. 18 anos se passaram e Andy é uma prova de que dá para viver, conviver e fazer muito sucesso apesar da AIDS. Vamos lá que a nossa lista segue e a gente chega ao sociólogo Betinho, o Herbert de Souza. Quem tem mais de 30, 40, 50 anos com certeza lembra dessa figura super importante para o Brasil, principalmente nos anos 80 e 90. Betinho contraiu a AIDS depois de uma transfusão de sangue. Ele precisava fazer várias, já que tinha uma condição no sangue que precisava fazer transfusões. Mas ele lutou contra a doença por muitos anos e se tornou um exemplo no Brasil de que todo mundo precisa se prevenir contra a doença. A nossa lista chega a um dos galãs de Hollywood, Charlie Sheen. Fez muitos filmes legais, muita gente lembra mais dele, da série Dois Homens e Meio. Pois é, o ator revelou recentemente que é portador da AIDS e continua fazendo tratamento, não quer desistir de viver, quer trabalhar ainda, apesar do gênio dele um tanto quanto difícil no cinema mundial. Charlie Sheen é sim, apesar de tantas brigas e confusões, um cara muito querido dentro do cinema e pelo público também. A gente chega a uma das maiores atrizes dos anos 80 e 90 no Brasil, Cláudia Magno. Ela conquistou o Brasil em novelas como Fera Ferida, Sonho Meu, foram muitas. Inclusive, filmes bem badalados no cinema. Segundo alguns biógrafos e amigos, Cláudia Magno não sabia, até pouco tempo antes de falecer, que era portadora de AIDS. Ela faleceu no início de 1994, enquanto gravava a novela Sonho Meu, da TV Globo. Uma linda mulher. Já a cantora australiana Contita Hultz, super famosa, principalmente no universo GLS, teve que ir ao público e contar que está com a AIDS, que faz tratamento contra a doença. Como assim? É que Contita estava sendo chantageada por um ex-amorado que sabia que ela era portadora da AIDS e, assim, ela preferiu contar. E hoje, faz com que muitos jovens se previnam contra a doença. E quem tem, segundo ela, acredite que dá para viver, sim, muito tempo, apesar da doença. Fred Mercury foi um dos maiores, se não o maior cantor de todos os tempos. O líder do Queen tinha namorada, era super apaixonada pela sua ex, e quando faleceu tinha um namorado. Ele não falava muito sobre ser hétero, ser bissexual ou ser gay. O público também só ficou sabendo, tendo certeza de que ele tinha AIDS pouco tempo antes do seu falecimento. Muito tempo já se passou depois da morte de Fred Mercury, mas ele continua sendo um dos maiores ídolos da música mundial. Gregory Louganes, mergulhador, campeão de medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 84 e 88, tornou-se uma pessoa pública e contou em 1995 que era portador do vírus da AIDS. Atualmente, já na casa dos 60 anos, ele é um ativista dos direitos dos LGBTQIA+, e também os portadores do vírus da AIDS. Continua sendo um exemplo para muita gente. Olha só, mais de 30 anos convivendo com a doença e acreditando na vida. Também, se você tem mais de 30, 40 anos, com certeza já ouviu falar no cartunista Enfio, aquele da música da Elis Regina, o bêbado e o equilibrista. Ele, como Betinho, também tinha uma condição sanguínea que precisava fazer transfusões frequentemente. E, numa dessas transfusões, o artista acabou contraindo a AIDS e convivendo durante um tempo com a doença. Infelizmente, ele partiu lá nos anos 1980 para deixar saudade. Jerry Herrmann foi um notável compositor da Broadway, responsável por trilhas sonoras como Gaiola das Loucas, Oladoli. Ele descobriu o HIV em 1984, no auge da epidemia, e conseguiu sobreviver até 2019, fazendo tratamento quando faleceu aos 86 anos de idade. Ele sempre dizia que queria ser um exemplo para as pessoas que acreditassem sempre na vida. E ele conseguiu. Viveu por mais de 30 anos com a AIDS. Michael Jordan, quando descobriu a AIDS, lá nos anos 1990, era considerado, se não o maior atleta, mas um dos maiores atletas do mundo. Aquele do Dream Team, de Barcelona, em 1992. Até hoje, ele convive com a doença, faz acompanhamento do médico, e é uma prova de que dá para viver sim por muito tempo, e com esse sorriso, super feliz com a AIDS. Então, bom se prevenir e bom acreditar. Aquelas pessoas que tem, podem viver por muito tempo. Renato Russo não falava sobre sexualidade, não falava sobre doença, mas muita gente disse que, no final dos seus dias, ele sim descobriu a AIDS, tentou tratar a doença, mas, infelizmente, no final dos anos 1990, a gente perdeu o líder do Legião Urbana e um dos maiores compositores da história, por que não, do Brasil e do mundo. Renato Russo, com suas letras, foi magnífico, espetacular e fantástico. Tem também nessa lista uma grande atriz brasileira, símbolo dos anos 1970, 80 e 90, Sandra Brea. A atriz fez várias novelas na TV Globo e em vários outros canais. Embora sendo portadora da AIDS, muitos biógrafos, jornalistas e amigos dizem que, como ela se tratou por muito tempo da AIDS, a causa da morte não foi a AIDS, mas sim uma insuficiência cardiorrespiratória. Mas Sandra, embora tendo partido, marcou a história da TV brasileira. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. O que dizer para os jovens de hoje que não acreditam e não se previnem contra essa doença? O que dizer para as pessoas que são portadoras da AIDS? Manda sua mensagem, comenta, compartilha. Blog social. Tchau, tchau.